Meu cadeiro! Interrompemos a programação para um aviso especial Esse imbeciô azul faz lives diárias na twitch.tv.s.m Toca fogo aqui... Eita, tem que ter escada ali, viado. É, tem que ir pra escada. Por que é que eu sou racista? Caralho... Pega a pedra, cachorra! Eu posso derrubar aquela merda ali, né, velho? E eu vacilando, né, foda? Bora, o time to shine. Passei a arrombar, Hugo! Hugo é foda, ele pensa mais do que eu, porra, o irmão mais velho. Hugo é meu menino. Não, diga aí, a época da peste negra. Olha só, um rato, vamos criar. Acabou tudo, né? Fredy, você pode descer agora. Ah! Desculpa, eu não deveria ter deixado você alone. É muito risco. Tudo bem. Toma a testa de Gabriel aqui primeiro. Tá. O que é que tem aqui em cima? Ah, entendi! Desculpa, Xavier. Foi mal. Eu conheço a testa de Gabriel. Um tablo das cruzadas. Não, tá. Bicho, uma vez, ô Crisio. Aqui a vizinha tava tirando uma australha que começou a aparecer uns ratas aqui em casa, velho. Toma no cu, velho. Coro rato cantou aqui nesse lugar. O nome do jogo é a Plague Tale. Eu tenho aqui embaixo, Ítalo. Nini. Não, pessoa de história. Na geral, pessoa de história comunista é foda, velho. Vê o Zanfa aí. Se não é comunista, usa a droga. Tô bem aqui. Tô com o Hugo. Vê o professor, o professor tá aí. Pois é, né, velho. O seu deck de rato, filha da puta. Deck de corno. Você gostou, Docu, meu? Vou sim, zumbi. Eu já zerei o Wario 1, na verdade. Oh, obrigada. Nós podemos sair daqui agora. Sim. Eu zerei o primeiro Wario. E só falta zerar o segundo. Já comprei, inclusive. Tá, vamo aqui. Falta material. Falta corda, caralho. Bolsa. Bolso. Bolsa de munição. Essa aqui é bom que a gente pega mais boneco, né? Tô tranquilo, pô. O quê? Não, não é que eu gasto dinheiro, não. Eu só gasto só por essas... Já passou, viu aí que tá pausado, Ney? Neysa. Obrigado, Neysa, pelos seus beats maravilhosos. Viu aí que tá pausado, viado? Aí, eu... Tá ligado? Se ligaste? Obrigado pelo... Agora sou eu e você, meu gostoso. E eu... Opa. Boa noite. Boa noite, puta. Você tá bem? Obrigado pelo seu maravilhoso segundo mês de subonância Nesse recinto maravilhante que se chama Maravilhosamente Maravilhoso. Obrigado, viado. Agora sou eu e você, meu gostoso. Se obrigar. Isso. Meu menino Samuel Silas, mais um laranja. Seja bem-vindo. Lembrando que pra quem for sub, exclamação ticket. Pra poder participar do sorteio de NFT card, é valor de 100 reais. E é isso. Primeiro, segundo, terceiro colocado. Depende da quantidade de subs, eu posso até botar pra 4 ganhadores, beleza? Obrigado pelo seu... Agora sou eu e você, meu gostoso. Maravilhoso. Seja bem-vindo, véi. Boa noite, Vito. Boa noite, Vito. Eu não tô naquele grupo, não, criatura. Obrigado, Guilho. Agora sou eu e você, meu gostoso. Não tá na porra, não. Pega o puto. Obrigado pelos seus beats. Matheus Lopes, seja muito bem-vindo. Matheus Lopes, ST. Seja bem-vindo. Passo já, Ítalo. Tá na fila, véi. Tá na fila. Agora sou eu e você, meu gostoso. Em breve, daqui a pouco ela passa, fica tranquilo. Obrigado, gay. Seja muito bem-vindo, meu menino Vicente. Vicente, obrigado pelo seu sexto mês. Eu quero uma chuva larapa junto também com aquela laranjada pra contemplar os cornos. Obrigado, viados. Cara, eu tô gostando desse jogo. Cara, ó. Eu tô gostando, véi. Puta que pariu. Eu sou preconceituoso com jogos de videogame, véi. Eu sou. Obrigado, viados. Tamo junto, véi. Por exemplo, o Ori. Porra, puta jogo massa do caralho. Legal pra cacete. É... Hades, eu tinha preconceito. Gostei pra caralho. É... Esse aqui. Pouco me fodendo pro jogo. Gostei, véi. Tá ligado? E é isso, né, véi? Aos poucos vamos quebrando o preconceito que a gente tem. Fica tranquilo, fortes. É dos gays que elas mais gostam, entendeu? Não, de trans aí não, né, viado? Vamos embora, meu. Beleza ruim. Correria, Hugo. O Gabiru tá chegando, Hugo. Pelo amor de Deus, Hugo. Não tem máfia, não, Jackson. Como é que os caras acabaram com a peste negra? Ela acabou sozinha, foi? O que foi que eu fiz, Nini? Eu não quero que ela seja morta. Você vai. Eu quero que ela volte. Entendi, Baby Saur. Foi que nem o cara que comeu o macaco e pegou o águia, não foi? Ah, eu entendi, Matheus. Depois de 300 anos, caralho, João Leno. Passou um tempo aí, se o coronavírus for assim, tamo fudido. Sim, sim. Então, nós nunca vamos poder voltar para casa? Não. É muito perigoso. Entendi, Xavi. Eu não sei, Hugo. Eu estou com medo. Eles vão nos encontrar quando eles ficarem mortos. Nós vamos estar seguros com o Laurentius. Vamos lá. Esse Laurentius vai chegar lá e vai ter só o pó. Dois Gabiru e 50 ossos perto do Laurentius. Cara, a gente tem que se atualizar para esse novo normal. Baca, vi sim, velho. Inclusive, eu estou ali no mangá. Aí, como o cara está em Yato, deu uma parada também. Estou sem pressa. Jogo do Ernesto, né, velho? Cara, na época da Peste Negra, teve Inquisição também? Não, estou jogando no PC o lagadinho. Caralho, porque eu sou meio ruim de história, né? Eu dormia nas aulas. Eu queria estar aí nessa parada, velho. Eu. Tipo, eu estou no lugar da missa. Eu ia fazer essas paradas, ia matar os caras. Eu ia andar com uma faca. Totalmente alucinante. E era os caras dando vacilo e eu matando, velho. Eu vou ter que sonhar com esse jogo onde eu sou o personagem principal. Porque eu sou foda, né? Amiciê, olha. Tem um pão que leva para a farmácia. Cala a boca, menina. O pau está quebrando aqui. Que perda de tempo. Por que eu tenho um poder de... Eu tenho um poder de persuasão, filha da puta. Correria, balão. Não, eu ia as facas. Há muita gente e eu só lamento. Vai, menino. Pelo amor de Deus. Tem? Foi mal a missa. Vai lá, menina. Eu tenho que ir lá e ficar na manha. Eu pensei que ia dar tempo, porra. Vai, menino, vai, menino, vai, menino. Pega o beco aí. Eu sei, amigo. Eu sei, amigo. Calma. Calma que o cinema está jogando videogame. Oh, não. Eles bloquearam a farmácia. Diga-se ao Nicolás que a rua está bloqueada. Qualquer pessoa ou veículo que quer entrar vai ser parado e subido. E o que estamos procurando exatamente? Um filho de cinco anos. Você tem a sala. Um filho de cinco anos. querendo eles vivos? Muito importante, eu disse. O Senhor Nicolás tem suas ordens diretas do Grande Inquisitor. Então, mantenha seus olhos secos. Cuidado com o meu churrasco. Cuidado com o meu churrasco. Não, Itália, eu estou de boa, velho. É para descanso, velho. Só cruzé massa. Há um jardim ali. Há um jardim ali. Há um jardim ali. Há um jardim ali. O que é isso? Espera. O que é isso? O que é isso? Trabalho com o gameplay, filha da puta. O cara quer brincar, eu já zerei o flash. O cara quer dar uma de menina aqui para o pai de mim, não é foda? Um homem desse, para mim é puta. O objetivo do jogo é encontrar Laurentius, velho. Porque a gente está aqui. Na pura e mais bela gameplay. E escapar dos gabiru, porque Leptospirose nesse tempo era moda, né? Então, tem que fugir da moda. Era tendência nessa época, né? Musashi, pelo amor de Deus. Vai tomar no cu. Hell's Blade. Olha aí outro jogo que a gente pode jogar. O Hell's Blade, seu na Sacrifice. Eu comecei a jogar ele muitos anos atrás. Na época do menino maravilhoso do YouTube. Que eu fazia esse vídeo para lá e tal. Aí eu não joguei. Porque sei lá, né, velho? Cara, Mac, depois eu moralizo lá. Cara, você vai provar para o seu. Você consegue provar. Tudo demora, Mac. Isso vai demorar. Eu consegui provar para o meu. Você vai conseguir provar para o seu, velho. Que um dia a Twitch pode ser um lugar onde você possa... Realmente mostrar para ele. Mas o lance é... Os seus pais são velhos, né, velho? Eles não vão entender que isso pode ser um meio de vida. Tanto que, na verdade, não é um meio de vida, assim. É 100% seguro. Um dia você está bem. Outro dia você pode não mais existir, entendeu? Qual foi o jogo, professor? Eu não vi, não. Dona do YouTube. Vamos jogar o Rebrade também. Não, Marcos. Eu não sou normal. Se ligou, velho? Bicho, você não pode... Você não pode ruxar as paradas, velho. Se ligou, viado? Você não pode ruxar as paradas, viado. Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, velho. Eu esqueci de ver o... O menino lá, o Discord. Filho de apete. Onde você está? Hugo, não é engraçado. Hugo. Eu te assustei? Isso. A Inquisição está aqui, Hugo. Não, é... É só o jogo. Cara, então, a travada é em relação... Deve ser alguma coisa da placa de captura. Vou ver agora. Vou ver depois do locutor. Que é professor, perdão. Deixa eu ver se agora vai. Não sei. Não, é porque realmente... Me disseram que estava dando uma travadinha. E eu vi um clipe que estava dando uma travadinha. Eita porra, olha o dinheiro, corno. Cara, eu não sou trans, filho de puta. Obrigado pelo seu donante. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Depois eu vou dar uma olhada, Binho. Manda pra mim no Discord. Obrigado pelo seu sub, meu querido Yankee Ferreira. Malditos Yankees. Pois é, né? Os Yankees e quem? Os inimigos dos Yankees que eram da época lá. Obrigado pelo seu... Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Boa noite. Boa noite, meu querido Cauã. Obrigado pelo seu décimo terceiro mês. Meu querido, assine o Prime. Obrigado, viado, pelo seu décimo terceiro mês de subonância. Assine o Prime. Parabéns, puta. Parabéns, puta. Parabéns pra você. Tudo de bom. Pau no seu cu. Agora sou eu e você, meu gostoso. O Del Valle. O Del Valle, que é o dono do suco, ué, véi. Hein? Meu querido Luz Gamaton. Seja bem-vindo. Obrigado pelo seu subonância e meu gay. Tamo junto, véi. Opa! Meza! Obrigado, viado. Obrigado pelos seus bítions. Que? Não, é o aniversário do... Assine o Prime hoje, ô Lagadinho. Por isso que foi isso, véi. Só... Eu também. Agora sou eu e você, meu gostoso. A gente tá na mesma... A gente tá na mesma vibe aí, véi. Só a boleta no chuveiro. Caralho, meu. Eu não sou xeracola, não, filha da puta. Tamo junto, Ita. Tamo crescendo devagarzinho. Não, devagarzinho, sem pressa. E morto... Nunca vi esse jogo, não, véi. O Daimon. Obrigado pelo seu quarto mês. Eu não sou xeracola, filha da puta. Tamo junto, gay. Uma chuva lá pro menino, por favor. Obrigado! Double Doom. Eu posso matar aqueles caras na malícia? Eu quero matar aqueles caras na malícia. Vamos aqui, bora. Entra aí. Vai, meu filho. Entra aí. Vamos embora. Caralho, tem pele de cutia. Depois eu... Ô, ô, ô. Beleza, Daimon. Meco, você escutou o que eu disse? Filho da puta. Tá, calma. Não, Procópio. Procópio, cadê o sub que você me deve? Hein, filho de cachorra? Não, Celo. Não desisti do Tekken não, pô. O jogo deu uma fraquejada. Mas vai, a gente vai dar uma jogada nele. Como tá fazendo a ronda. O que eu quero passar por aqui? Fala aí, senhora idiota. Ei, eu devo, Godual? Godual, eu tô sempre devendo. Eu tô que nem a Del Valle, pô. Sempre devendo aqui, a galera. Bora, meu irmão. Pega essa merda aí. Estelfaria, sentimental, sentimentalista, filha da puta. Vai tomar no cu. Who is the best Stelfar in the world? Não, vou passar, Victor. Fica tranquilo. Passo já. Tem a filha do sentimento. For you. Calixão, eu não devo nada, véi. Tá. Deixa ele fazer a ronda. Nada disso, Procópio. Sai, bonita. Vai lá, fofo. Fala, Gear of the Sky. Como é que você tá? Rapaz, tá vendo aí? Del Valle, me ajuda aí, Del Valle. Pelo amor de Deus. Como é que a gente resolve essa bagunça aí? Você... A ideia do jogo é fugir, véi. Foi doideira. Foi nada não. Relaxa. Espreita. Esse jogo tá legal pra caralho, véi. Espreita. Esse jogo tá legal pra caralho, que nem eu falei. Eu estou tendo... Eu estou meio que... Me... Saindo daquela zona de preconceito que eu tinha com certos jogos. Estou jogando coisa pra caralho. E, porra, não tô me arrependendo, véi. Esse jogo tá massa, véi. Tá legal, porra. Eu e o Hugo aqui, porra. O Hugo. Mande lá, abinho. Mande lá. E aí, Hugo. A gente vai ter que fazer uma play. Hugo. Eu só... Hugo, eu trabalho. Trabalho com gameplay, meu irmão. Os caras tão achando que é menino aqui. Pois é, Espreita. Eu sou um cara ruim, véi. Você sabe, você me conhece, né, véi? Eu sou um cara ruim e ao mesmo tempo sincero. Quando eles vão nos chamar de volta para a campanha? É quase escuro. Bagunçaram ali. O cara faleceu, meu irmão. Os caras querem me matar? Eu mato todo mundo aqui nessa porra, véi. Mas se fuder... Hugo, correria, Hugo. Não para, não, Hugo. Pega o pote. Eita, porra. O caba corre pra caralho, véi. Não, ele não tá trabalhando. Ele quer me matar, porra. Como é que ele tá trabalhando? Um homem desse tem um trabalho, rapaz? Ele te governa? Acho que é só porque eu peguei o pote e morri. Os ratos não são meus, não, viado. Os ratos são da peste, hein. Tô na gameplay, calma. Binho, manda no meu privado. Por favor. Jogou bem, nada mudou. O que é esse Zenmoto aí? Meu menino sandrito. É do Johnny, hein. O cara tem as botas de... De loucura. Nunca vi, não. O Ratione. Aqui é a casa do rato. Para com isso, farinha. E aí, bem notado. Boa noite, puta. Não, eles não podem. Vamos lá. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Cara, não é o jogo que tá travando em alguma parada com a minha placa de captura, véi. Depois eu vou perguntar pro cônico do Fábio aqui, véi. Aqui, véi. Ô, careca da cara de puta. Tu tá usando qual encode na... Pra fazer live aí? É o H264? Tá dando umas travadinhas de leve aqui, a galera tá falando na stream. Travadinha em relação à câmera, tá ligado? Do... A placa de captura. Eita porra! Olha o dinheiro, corno! Mas se fudeu, Renatinho! Eu quero dizer que você está me ajudando, especialmente nessas últimas semanas emeritado. Prepar de casa no incêndio. Passa e fonte de tesouro. Você tinha comentado, você tinha comentado aqui. Como é que tá... Como é que tá sendo essa parada aí, meu querido Trinity? Como é que tá sendo a recuperação? Resolver o quê, meu gay? Você falou que foi incêndio criminoso, véi. Pegaram o cara. Vamos pegar esse cara. Vamos botar ele no poste, véi. Toca fogo nesse filho da puta, véi. Agora sou eu e você, meu gostoso. Reviado, satisfação, véi. Obrigado, meu querido. Ai, Vitor, obrigado pelo seu décimo mês de sub. Eu não baixei a placa no torno. Como é que eu vou baixar um hardware no torno? Agora sou eu e você, meu gostoso. Obrigado, Vitor. Isso! Hoje é um dia muito bom. Dia de moraliza a minha puta predileta. Mais tarde, tu chegando pra coma esse popote. Epa! Jamais! Pare com isso! Eu tenho que colocar esse áudio aqui, ó. Cadê aqui, ó? Agora sou eu e você, meu gostoso. No soundpad, véi. Toda vez eu esqueço. Isso! Cadê o teu... Cadê a rodla? Que? Tá guardada. Ó! Tô chegando aí agora com a bomba totalmente dura, viu? Tem que botar esse áudio no soundpad. Cadê o magão? Magão! 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 Tá aí? Manda um aqui no zap dele pra ele mandar pra mim esse viado. Obrigado, viados! Obrigado, meu irmão! Zablo! Agora sou eu e você, meu gostoso! Zablo! Zablo! Uau! Isso! Ainda não, Raiosso. Fica tranquilo, meu querido Fox. Seja bem-vindo. Obrigado pelo seu churro. Mais um laranja, laranjada, chuva laranja por mim. Cadê o trino? Trino? Resolveu o quê? Trino? Fala com a gente. Libera aí pra gente as informações. Corro no... Obrigado, velho. Porra, a pena que aconteceu com você, véi. Doideira, véi. Gabiru. A cabeça dele tá doendo. Eu me sinto... divertido. Vamos lá. Você vai poder descanso quando chegarmos ao Larentis. Não, Kitu. É só pra descanso mesmo. Isso me engana. Eu não sei o que fazer, Hugo. O que a mamãe faria? Dê-me uma medicina. Eu posso te levar. Isso é o melhor que eu posso fazer. Vem, clima. Não, beleza. Tranquilo, véi. Queria poder conseguir lhe ajudar, meu gay. Mas, porra... Espero que se resolva essa parada aí, véi. Treta do caralho, véi. Para com isso, cabaiache. Temos que achar esse cara que tocou fogo aí, meu, para a gente pegar esse bicho. Ele, ele não tá pegando FM, não. Pera aí, andarilho. Não é assim também. A gente é bem notado. Nem é bagunçado, não. Você gostou, Raí? Isso aí é bom, né? Para a galera saber o que está acontecendo. Oh, Boris, o que foi que eu fiz? Que prova é? Joleno, eu não sou o Hugo. Joleno, eu não sou o Hugo. Eu tô fazendo aquele pé diferente, amigo. Infelizmente, os caras de capacete não tem como... Não tem como brilhar, né? Na pedrada. É, Hugo. Ué, Hugo. Deu medo aqui. Hugo, fica tranquilo. Pode não que você tá vivo. O Eric, eu vou pegar um discórdia depois, véi. Ah, está chegando nos meus sapatos. E vai te ficar ruim, né? Não, homem! Tem? Sobe não aí, não? Beleza. Mudei, então. Tô chegando, Hugo. Calma. Menino começou. A noite dos ratos maliciosa. Caralho, tem que fazer um filme disso, porra. A noite dos gabiru assassinos ia ser foda. Outra O novo longa-metragem. Não, não, não.